Lua, faz aquele golpe de levitação que tu fez aquele dia lá. Deixa eu ver se eu não consegui, mano. Alô! Ehehehe, caralho! Ah, caiu! Vai de novo! É virando mágicos virando a puta! Vai, vai! Ó! Desliga no meu, ó! Eeeeee! 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 Eita porra! O cara do Superman aqui, doido! Tá tirando, cuzão! Tá tirando? Filha da puta! Poxa, começou uma briga aqui! Eita! Eeeeee! Eita! Bolou! Esse Lua é do overman agora, viado, sabia, Gil? Tô ligado! Pera essa puta! Ele é do super-homem agora! Sai até de pé dele! cara eu vou embora não vai embora tomar no cu o cara sabe voar o cara sabe de carro ele tá ele tá igual aquele nosso amigo lá e da macumba ah tá é não eu não sou amigo de macumbeiro não macumbeiro que é o que morra no fogo do inferno é isso aí galera eu vou trabalhar fala aí mano vou levar esse carro lá para o cliente aqui já vem mano já é mano vai voando vou começar a trabalhar aqui galera que a volta aí para vocês a nós que é espaço pra bunda gostosa acompanhar o grave que vai começar bom dia boa tarde boa noite galerinha que assiste o meu canal aqui quem fala de gameplay estamos começando mais um vídeo não então galera amanheceu o dia tô aqui na casa do mateu ele saiu mesmo velho deixou uma mensagem aqui disse que foi lá no posto sacar dinheiro e vamos lá né galerinha se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal dá like no vídeo compartilha com os amigos é a nós estamos juntos fortalece aí galera começa na série como chave vamos lá puxar aqui perto galera ele falou que era aqui né entrar aqui vai lá velho qual é a matéus opa tá catando a moeda aqui no chão que quer que fala aí mano beleza fala aí pô fala 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 não qual é a minha casa lá vagabundo toquei fogo naquela merda aquela merda porra assim daqui a fazer o seguinte vamos lá pra eu lavar já vou deixar a moto lá na casa do THC para ele instalar o farol tinha não só moto ruim aqui é ruim é esse aqui moto vambora puxa o bonde puxa tu tem pra onde mesmo teu posto lá a gente pode deixar a moto no THC vamos ver como tá lá será que o Luan tá lá deve tá se ele trabalha lá né é bom ele tá lá é bom né senão vamos tirar ele já dá mãe ai tô cansadão galera dormi de mau jeito a porra do mateu fez eu dormir na porra do sofá lá duro pra caralho eu deixei tudo dormir dentro de casa próxima vez eu boto pra dormir lá de fora eu quero dormir lá de fora não mano então reclama não deixei dormir dentro de casa e tá bom tá bom vou reclamar não né não pior se eu tivesse dormido lá outro lá fora ou tu me jogasse na piscina caralho tá é tão chegando e caralho tá começando a chover velho e aí tá chovendo caramba que é pouco caralho aí começou e aí tem treino a contra mão galera não dá nada tá sem impacto e faz bater ali eu acho que o que o Luan tá em choque aqui de um revê que foi ele tá em choque velho que aconteceu aí Luan caralho eu tô dormindo aqui poxa tudo firme né mano ei nossa tem carro pra lavar aqui cara vou trabalhar vamos trabalhar aí Matheus posso dar um pulinho lá pra deixar a moto lá ou não só no alô Dil valeu caralho toma toma vai leva essa caranga velha a rua tá cheirão e tu vai voltar como animal mora comigo então pensei bora 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 viado bora 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 lá lá na casa do THC vamo lá na casa do viadinho já comprou a XJ mano nossa aqui é do cliente mesmo eu compro a XJ não, XJ gasta muito eu vou cair com a X10 tô vendo o futuro já a moto tá me dando muito prejuízo caralho ah é né THC, eu moro aqui né ó a bike dele, ó a moto dele ó colocar aqui na garagem já caralho tá chovendo muito viado cadê aquele viado, deve tá lá dentro, vou lá chamar ele qual é THC? ué mano, chega aqui na sala viado cadê tu viado cadê tu viado iiii tá lá no, 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 na mão mesmo no peito no peito bota aqui no macacão enquanto eu gravando o moto vrog coloquei compro é bota aqui no cordão, tá ligado no peito só não nem gravar deixei a moto aí pra tu instalar o XENON ah já é, vou levar lá pra, lá pra oficina beleza ai mas chuva da porra véi toma cuidado que é moto véia, vai desmontar no meio do caminho tá aí ó, tá aí ó, vou levar beleza, beleza valeu cadê o Mateus? bora Mateus tô dentro da garagem já não, tá achando que tu vai de garupa? falou, adianta o caralho oxe ah tá trolando bora, bora, bora 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 caralho véi vai devagar viado perdi o caminho é pra cá ó boa ai não é minha mesmo? lua ele tá perdendo levitação aqui ó oxe lua faz aquele golpe de levitação que tu fez aquele dia lá deixa eu ver se eu vou conseguir mano alá hehehehe caralho lua caralho caiu vai de novo é virando mágico se virar a puta vai vai hehehehehehe desliga no meu ar olá ai oh ele é super homem agora sai até de pé dele o cara pelo não vou embora falou não vou embora é tomar no cu O cara já sabe voar Ele tá igual aquele nosso amigo lá Cheio das macumbas Ah tá é Não eu não sou amigo de macumbeiro não Macumbeiro eu quero que morra no fogo do inferno Isso aí galera eu vou trabalhar Fala aí mano Vou levar esse carro lá pro cliente aqui já vem mano Vai voando Vou começar a trabalhar aqui galera Vou dar a volta aí pra vocês Terminamos aqui o serviço Vamos lá Luan Bora Bora Mateus Vamos embora filho Vou de bizinha Tipada Tá alterado Pô pra caralho Dá pau nessa tua moto Caralho os bombeiros aí mano Galera choveu muito Amanhã e a tarde toda Olha lá como tá E aí Luan E aí mano suave Gostou aí do primeiro dia Trabalho primeiro não Segundo É o terceiro já parça É o cara vendeu O Matheus vendeu O bagulho de taco lá mano Daí agora tive que ficar tampando ali Tá gostando? Tá suave Tá da hora Só que honra Taco é meu peru rapa Tá com dadinha não Galera tamo se comunicando aqui pelo Pelo Red Inset Vamos Olha lá o Matheus doidão Sem capacete Eu tô de bicho Eu tô de bicho rapa Bicho não precisa de capacete não Vamos lá galerinha PHC mandou mensagem pra mim Tá pronto já brosinha? Acho que tá mano Ele colocou lá o Xenon né Pra ficar como? Chave? Vai de oi ó Peita aí a bizinha chipada filho Eu tô devagar filho Ah picha molhada Eu vou botar mais nada Mas é bandido Vamos Caralho Vamos lá dando grau de bizinha Caralho Caralho Porra Mó roça lá É Ele ainda arrancou a perna do cara lá Atropelou o maluco Deixou o maluco sem perna lá É maluco Ai velho Tô cansado As porra nenhuma Dormir naquela porra daquele sofá duro pra caralho Já te falei que da próxima vez eu boto pra dormir no chão Ah tem um atalho aqui velho Vou botar aqui Atalho Atalho Tu vai ver o que eu vou fazer com esse teu atalho Porque é louco É louco mano Pegar esses atalhos aí Tá com medo? Claro Segura na minha mangueira aqui cara Porra mangueira Isso daí não dá um oitavo do Léo de Trono Porra Eu quero comparar com o Léo velho Porra Eu comparo até mais que ele Nem o kit de bengala chega perto do Léo Tá manjando rola pra caralho hein Dio Pra caralho sim Porra Tchau Dio Tchau Dio Bizinho aqui fi É bis de bandido Tamo que vamo F800 é pros fracos fi A parada é bisinho Devagar velho na cautela Matos ali da luta mesmo Cautela Porra A vida nós tem duas E aí E aí E aí E aí E aí mano Caralho Chega perto não Que eu tô soldando aqui Vai ficar cego Calma aí Deixa eu Ligar a máquina aqui Vai pra trás Vai pra trás aí Vai ficar cego aí Doido Eita Caralho Tô com a vista como A vista tá fechadinha Mas isso não é de soldar não hein Porra não É a minha máscara É um óculos de sol Sai daí cara Porra Sai da máquina E esse motor aí Porra É o motor que eu tô soldando aí Do meu carro velho Instalou o xenãozinho Instala aí essa merda velho aí Caralho Eu vou voltar de bisinho estipado Porra Me deixa aí em casa né Dio Que eu tô sem carro Tô B Vamos de bis Porra mano Só se você viu Você foi 300 pilas só Beleza Tu quer que eu transfira pra tua conta Ou eu pague agora Ah é vai lá no banco Transfere lá Chega aqui É o banco ali na frente rapaz Vou trocar de roupa enquanto isso Ó quem vem de Quem vem de fiado é viado Botei as ferramentas aí tudo de volta né Ah pode crer Vai lá vai lá Toma conta aí Vai Vai lá Bora velho Aí Dio Oi Vou dar grau de bisinho Vem aqui fora pra tu ver Cadê vai vai Ó de bisinho hein Olha a queda Olha a queda Fala Matheus Tô sem Ô Luan Sobe aí Sobe aí Eu te falo um negócio Fala velho Tem um banco aqui na frente Já fiz a transferência lá Beleza Já é velho Valeu Valeu Vou pro Luan Cadê o Luan Caralho Tu vai comprar tua moto animal Ô Luan Vai caminhar Foi de centro Tá cheio de dinheiro É Duas motos Nossa Bise Que é de cliente Mas eu vou vender meu carro lá Dois carros Qual do Sil Feijo Porra Tô fudido Tô devendo o banco Fui roubado Tô todo fudido Quer comprar não meu carro não Quero nada Tu quero vender o meu fuso Com som Porra Quem gosta de carro velho É Leilão Tô todo fudido Ha ha Pera aí É que ele caiu lá Filho Só vai vender se ele botar um somzão Uma rodona Se eu não vende não Tô finalizando o vídeo por aqui Galerinha Se inscreve no canal Dá like no vídeo Compartilha com os amigos E a nós Tamo no vídeo Do Tei Valeu rapaziada Tão solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda dá por vir A vitória vai chegar Tão solta essa DJ Tão solta essa DJ Tão solta essa DJ Tão solta essa DJ